Música Bem, mudando de assunto, acabou agora há pouco a nona edição da Volta Ciclística de São Paulo. Uma das maiores competições de ciclismo da América do Sul. Participaram atletas de 10 países. Mas o domínio foi das equipes brasileiras. Vamos dar uma olhada. Música Alô amigo ligado no Esporte Espetacular. A partir de agora, imagens da cidade de Jundiaí. Agora pela manhã, a última etapa da Volta Ciclística do Estado de São Paulo, a mais importante da América Latina. Depois de percorrerem quase 900 quilômetros em uma semana, os atletas partem para o último trecho. Os 72 quilômetros que separam Jundiaí de São Paulo. E antes da largada, vamos dar uma olhada num resumo do que aconteceu nesta Semana da Volta. De Marília a Bauru. A Volta Ciclística de São Paulo começou tremendo de frio. Muitas trocas de pneu. Algumas rápidas. Outras nem tanto. Essa aqui sai. O argentino Francisco Chamorro da equipe de Sorocaba foi o vencedor. Música Na segunda etapa, entre Bauru e São Carlos, calor forte. Os atletas se hidrataram muito. Música Para eliminar tanto líquido, um esquema de solidariedade. Quando um para, os outros também param. Alisson Ferreira de Rio Claro venceu. E assim se tornou o líder da Volta Ciclística. Música Corpo e bicicleta unidos na busca por uma aerodinâmica perfeita. Um ciclista por vez a cada um minuto num circuito de 23 quilômetros. A terceira etapa foi a do contra-relógio. Especialidade de Magno Nazaré. Que venceu e assumiu a ponta da Volta para não largar mais. De Rio Claro a Sorocaba. Uma etapa atípica. Liberado para o campo da cidade. Pode vir até as marcas. Carros dividindo espaço com as bicicletas. E um raro vento a favor em todo o trecho. Que trouxe um tempo inesperado. Em apenas 3 horas e 36 minutos. O argentino Edgardo Simón da equipe de Sorocaba completou a prova. Na quinta etapa entre Sorocaba e Atibaia. A volta ciclística passou da metade. E a equipe de Pindamoyangaba aumentou o trabalho para proteger Magno Nazaré. Até água e suplementos chegaram com facilidade. Música Cristian Gidio de Ribeirão Preto venceu a prova. Eu falei para os caras. Uh! Parabéns! Valeu! A sexta etapa de Atibaia a Pindamoyangaba. Que fez uma festa para receber a equipe da cidade. Mais de 2 mil pessoas foram às ruas. Só faltou um detalhe. Faltou Pindamoyangaba, né? O argentino Marcos Crespo da equipe de São José estragou a festa. Pelo menos o líder da competição ainda era de Pindamoyangaba. Adivinha? Magno Nazaré. Na mais curta e dura etapa da volta, 62 quilômetros de subida de serra até Campos do Jordão. A última chance de os adversários diminuírem o tempo para o líder. Mas o Magno esteve na frente a prova inteira e só perdeu no finalzinho para Alex Diniz, de Sorocaba. A vitória foi um presente de aniversário. As lágrimas, um agradecimento. Com o segundo lugar de ontem, Magno manteve a liderança e ficou muito perto do título. É dada a largada. A última etapa da volta ciclística do estado de São Paulo de 2012. Competição mais importante da modalidade aqui no Brasil. Uma prova que exige muito do corpo dos atletas. O repórter Guilherme Roseguini explica esse desgaste. O coração deles precisa bombear duas vezes mais sangue para os músculos do que a média das pessoas. Já o gasto energético numa prova assim pode chegar a 4 mil calorias. Um homem adulto gasta metade disso em um dia inteiro. Por causa desse esforço, os atletas chegam a perder 4 quilos em uma única etapa. E como precisam voltar a pedalar intensamente no dia seguinte, é fundamental caprichar na recuperação. O processo começa assim que eles cruzam a linha de chegada. O gelo na piscina improvisada alivia o estresse dos músculos. A massagem faz o sangue circular melhor. E tem muita comida e bebida para repor as perdas. Neste momento, você está vendo, eles já estão na rodovia dos Bandeirantes, ligando Jundiaí a São Paulo. O pelotão já está formado. O pelotão é este grupo que os ciclistas formam para executar as estratégias da prova. E o Guilherme Roseguini foi pesquisar como funciona esse jogo de equipes. Parece simples. Largar, pedalar, chegar na frente. Cada um por si. Só que no ciclismo, as aparências enganam. Você só vê um atleta vencendo as provas, erguendo o troféu no pódio. Mas ele jamais chegaria ali sozinho. No meio desse amontoado, aparentemente caótico de bicicletas, existem equipes muito organizadas, que agrupam atletas de diferentes qualidades. Cada membro do time tem uma missão bem específica e crucial para cumprir. Se você tiver apenas oito atletas, mas um não tiver a capacidade de se doar para o seu companheiro, você não consegue chegar em resultado nenhum dentro do ciclismo. No critério doação, ninguém bate os gregários. São justamente os ciclistas que se sacrificam em nome da equipe. Se um dos líderes estiver com sede, por exemplo, basta sacudir a garrafa, que os gregários seguem até o carro de apoio para buscar água. É uma doação completa e é muito bonito isso, porque você se entrega de corpo e alma. Outra função que exige muito desprendimento é a dos passistas. São os atletas que vão na frente do grupo, abrindo caminho. O passista é mais ou menos o cara que movimenta o pelotão, né? É quem sempre está digitando o ritmo da prova. Eles também executam as fugas. Aqueles momentos em que alguns ciclistas se desgarram do pelotão e aceleram o passo. É uma tática para forçar o ritmo da competição, que consome muita energia do atleta. Desgaste maior só o dos montanheiros. São ciclistas que adoram fazer o que causa sofrimento em todos os outros. Pedalar forte nas subidas. Para isso, é preciso ter um corpo específico e muito bem preparado. Ele tem que estar magro para poder ter menos peso e com isso uma maior potência para poder subir. Por fim, existem aqueles atletas que normalmente vemos disputando o título das provas. Os velocistas. A função do velocista é definir a prova nos últimos 200 metros, né? Esses ciclistas passam a competição toda ali no meio do pelotão, protegidos pelos colegas. Só no finalzinho eles decolam, ultrapassando a barreira dos 60 km por hora. Mas, para que os velocistas possam acelerar tanto aqui na reta final, é preciso que todos os membros da equipe trabalhem intensamente e sigam uma tática muito precisa. O grande segredo está na forma como eles pedalam, quase sempre enfileirados. E nada disso ocorre por acaso. Na bicicleta, um ciclista gasta 80% de sua energia para vencer o vento. Por isso, as equipes deixam seus velocistas lá atrás, a fim de preservá-los. É simples. Quem vai na frente sofre mais para superar a resistência do ar. E acaba criando um vácuo, que facilita a vida de quem vem depois. É tanta diferença que quem pedala na última posição gasta 40% menos energia do que o corredor da frente. Isso se reflete nos corpos. O coração de quem está no primeiro posto trabalha cerca de 180 batimentos por minuto. Lá atrás, o coração do último atleta segue em um ritmo bem mais lento, a 120 batimentos por minuto, porque o esforço dele é muito menor. Os passistas ali acabam se sacrificando para a gente, né, para embalar a gente para a chegada. A cada 300 ou 400 metros, os passistas da equipe trocam de posição para que exista um revezamento entre o ciclista que está na frente, sofrendo com o vento. É por causa desse revezamento que a equipe mantém um ritmo tão forte de pedaladas. Em uma hora de prova, um grupo de ciclistas pode se deslocar 8 quilômetros a mais do que um atleta sozinho. São mil cálculos por hora que a gente está fazendo em cima da bicicleta, estudando todas as possibilidades possíveis e tem que tomar a decisão no momento correto, na hora certa. Ou seja, os ciclistas precisam ser resistentes e inteligentes. Estratégia é fundamental. Eu equiparo como um jogo de xadrez, né? Se você mexe uma peça errada, você entra em checkmate, literalmente. E agora nós vamos acompanhar a parte final da oitava etapa. Você já viu lá ao fundo a cidade de São Paulo e na rodovia dos Bandeirantes. O pelotão vai se aproximando da parte urbana da cidade de São Paulo. Camiseta amarela, você vê ali o Magno Nazaré de fim da Monhangaba mantendo a liderança. Esta já é a alça de acesso à marginal. Daí o Magno só administrando a prova com tudo o que ele fez ao longo do percurso. Passagem pelo Cebolão. E agora nós vamos entrar no marginal do Rio Pinheiros. Um jogo de equipes, você viu ali. Do lado esquerdo, o Rio Pinheiros. Aqui do lado direito, a raia de remo da Universidade de São Paulo. Reta final da prova. Agora os velocistas começam a ganhar espaço nas equipes. Repare o trabalho de equipes. Quem vem na frente vai abrindo passagem para os atletas mais velozes assumirem a ponta e brigarem pela liderança. Estamos chegando na reta final da nona edição da Volta Ciclística de São Paulo. Magno Nazaré administrando a liderança da volta. Agora vale a vitória na etapa. Ponte estalhada. E lá vem eles, na descida. Velocidade total em busca da linha de chegada. O pelotão vai passar. Francisco Chamorro de Sorocaba fica na frente. Vence a última etapa o argentino Francisco Chamorro. E ainda leva uma bandeirada ali. Repare que a bandeira do diretor de chegadas voa em direção às atletas. Que beleza. Francisco Chamorro de vinho aí à esquerda do seu vídeo ganhou a etapa. Magno Nazaré fica com a vitória na Volta Ciclística de São Paulo. Concluída mais uma vez com muito sucesso. E o ano que vem tem muito mais. Voltamos ao estúdio. Obrigada, amigo.